Fala galera beleza? Filipe aqui com mais um vídeo do GTA 4 Agora tamo com o Infinity G37 Coupé Ó que bonito, todo na fibra de carbono, top hein velho Lindo hein O mod só tá com um probleminha ali Que não dá pra dar spam no carro completo Sempre tá faltando uma parte Alguns faltam o para-choque traseiro Outros a frente aqui e outros o capô Infelizmente ó, dá pra ver aí que eu dei spam em vários veículos Pra tentar pegar um completinho, mas não achei não Mas beleza, vamos com esse mesmo Só tá sem um para-choque, mas não tem nada demais Vamos dar um rolé aqui nesse Infinity Carro de luxo Carrão por sinal E nessa fibra de carbono Tá foda hein velho Nossa cara, aí corre Opa, tração dianteira também hein Opa, tração dianteira também hein Nossa vai Que top velho É ainda com as rodeira preta hein Pra combinar com o carro Pra combinar com o carro Vamos pra pistas né Top hein Que carro da hora velho Aí sim hein Agora sim Nossa velho Nossa velho Que carro nervoso ó Esse carro com tração dianteira é bom de dirigir aqui no jogo Pelo menos aqui nas pistas é Pelo menos aqui nas pistas é Já é o segundo O outro foi com o Honda Civic E que cupê também Que pra quem não viu Dá uma olhada aí na playlist Que eu não lembro qual episódio foi Se foi o terceiro ou quarto vídeo Nossa velho Nossa velho Que da hora, velho Esse Infinito tá muito foda Esses carros Coupé É muito massa Olha o detalhe aí do capô Da fibra de carbono Top Ah, cara, vacilei Doxone Nossa, cara Acelera demais E tome pneu queimado Acelera demais Acelera demais Oh, louco, velho Deu uma vacilada ali Acelera demais Acelera demais Que beleza Esse carro é muito lindo E ainda tô de fibra de carbono Tá filé Acelera demais Acelera demais E aí E aí Que beleza Deu uma cochilada Passei reto ali E o legal Agora que eu percebi A porta abre pra cima, velho Tipo gaivota Pelo menos Aqui no jogo Quando eu acabar Eu mostro Foi boa essa hein, velho Eu ia bater ali Consegui puxar pro outro lado E evitei Tocar a traseira ali Na 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 mureta Foi bonita Essa foi linda Se liga só agora Que beleza Agora sim Porta de gaivota Show Fecha a porta Nico Aê Mas é aí galera Finalizando esse vídeo Por aqui Deixei seu like Adicione nossos favoritos Ó Esse aqui Tá sem capô Ó Mutuzão Deixa aí seu like Adicione nossos favoritos E até o próximo vídeo Filma eu aí